Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram do Romulo Falabello no direct e ele me escreveu o seguinte Faz um vídeo falando sobre o documentário The Game Changers Dieta dos Gladiadores, na versão em português. Você já havia feito um vídeo sobre o What The Health. Seria interessante fazer um sobre esse documentário de agora que vai no mesmo tema. Já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui para início de conversa. Se inscreva no canal se você ainda não fazia parte, ativa o sininho e seleciona a opção todas. Obrigado pela sugestão aí e iam assistir o documentário. Já adianto que nem tudo eu concordei. Boa língua. Assim como o outro lá, o What The Health. Esse aqui também tem muita coisinha assim que eu achei sensacionalista. Mas calma, calma. Se você adorou o documentário, não fecha o meu vídeo não. Me ouve primeiro para você tirar as suas conclusões. Porque teve coisas que eu gostei também, que nem o outro. Gostei de algumas coisas e não gostei de outras. E algumas eu não gostei porque eu trouxe aqui até algumas referências científicas para mostraram por que eu não concordei tanto. Então calma, por isso que eu estou falando. Me aguarde, me escuta primeiro, tá? Olha só. O documentário começa com um atleta lá, James, falando que ele se lesionou. Ele era um atleta de luta. Era ou é, ainda não sei, mas atleta de luta. Só que ele sofreu uma lesão onde ele rompeu os ligamentos de ambos os joelhos. E aí ele teve que ficar por seis meses sem treinar e sem ensinar. Porque ele também ensinava para outras pessoas o que ele praticava de esporte. Então ele tinha que ficar parado sem fazer esse esporte dele por seis meses. E aí ele aproveitou esse tempo para estudar sobre, de forma fundamentada, o que poderia ajudar na recuperação. Por exemplo, a nutrição poderia ajudar nessa recuperação? Porque ele pensou, né? Se eu puder ajudar a voltar à ativa o quanto antes, melhor. E aí nessa dele procurar sobre nutrição, alimentação no esporte, ele encontrou lá um estudo sobre os gladiadores, que eram homens, enfim, de anos e anos atrás, que eram considerados o quê? Pessoas, homens fortes de luta. Então tem a ver com o que ele faz também, de luta. Então tem tudo a ver. Só que eram homens de épocas passadas. Então esses gladiadores de épocas passadas também lutavam. E esse estudo que o James encontrou falava que eles eram pessoas, homens com músculos e ossos fortes, porém eles eram predominantemente vegetarianos. Então isso começou a criar um questionamento na cabecinha do James, né? Porque assim, o que eles mostram no documentário é a cultura. E isso daí é um pouco de verdade mesmo, né? De que existe uma ideia de que você comer carne, você é mais forte. A sua refeição é mais... Como é que eu posso dizer? Tem mais sustância. Falando num português bem abrasileirado, sustância. Você comeu, tem sustância. Por quê? Porque tem carne animal ali. Então isso realmente existe. Se você vê ali uma pessoa comendo uma saladinha, você já cria uma ideia de que é uma pessoa que é mais... Sei lá... Enfim, a ideia do documentário era isso, né? Uma pessoa forte, uma pessoa fraca. Então se você não come carne, você é uma pessoa fraca. Então essa ideia, eles até mostraram no documentário, né? Que tem um porquê disso, né? Enfim, de onde é que foram surgindo esses conceitos, as teorias, o porquê que isso começou a surgir e a ser difundido na sociedade. Só que aí, beleza, né? Ele começou a se questionar. Ué, mas... Se eles eram os lutadores originais, né? Que vieram antes de mim e eles eram predominantemente vegetarianos, que nutrição é essa de hoje que eu aprendi que a carne é importante para eu ser um atleta de boa performance, de bons sentimentos? A carne não seria, então, tão importante assim, já que antigamente esses gladiadores, pelo estudo ali que ele estava lendo, né? Eles eram predominantemente vegetarianos, não comiam carne, né? Ou pelo menos não comiam ou não comiam essencialmente predominantemente. Então, como é que fica isso? Ele se questionou. E aí começou no documentário a mostrar, né, diversos casos de atletas vegetarianos e atletas de sucesso que tiveram recordes, que ganharam competições. Ou seja, uma dieta à base de plantas. Dá energia? A pessoa consegue ser um atleta vegetariano, sem carne? Sim, né, gente? É aquilo. Essa parte aí, para mim, é muito óbvia, né? Eu acho que, para quem é leigo e justamente, né, tinha essa ideia da importância da carne, no primeiro momento pode ser um choque. Nossa, e tal. Mas, para mim, é uma coisa muito clara, né? Isso daqui que o documentário trouxe não é uma novidade para mim, né? Com certeza, o vegetarianismo e o veganismo é algo totalmente possível de existir. Ou seja, a pessoa não precisa de carne, não é obrigado. Não vai existir, por exemplo, uma pessoa que chega no meu consultório e que é vegana ou vegetariana e não consome carne e que eu vou obrigar. Quer dizer, obrigar eu não teria como, né? Mas eu não vou tentar induzir a pessoa a fazer o contrário, convencer do contrário. Olha, consuma carne porque carne é fundamental. Não! Como nutricionista, eu sei que é totalmente possível uma pessoa ter uma dieta vegetariana, sem carne, ou ainda, uma dieta vegana, sem nada mesmo de origem animal e ser uma dieta equilibrada e tornar essa pessoa saudável. Então, não tem essa de se você não consumir carne, você não vai ter energia. Inclusive, logo mais, eles explicam que realmente isso não tem sentido algum. porque a carne, ela não tem carboidrato, né? Não é uma fonte de carboidrato, que é o nutriente que dá a energia, né? A carne, que a gente come a carne animal, ela é fonte de proteína e a proteína não é o nutriente primário para dar energia ao nosso corpo e sim os carboidratos. Carboidratos esses que não estão presentes na carne, como eu já disse aí. Então, realmente, não teria sentido algum colocar a carne como sendo a responsável por dar a energia, sendo que a energia não vem da proteína da carne e sim de carboidrato. E o carboidrato não está na carne e sim em outros alimentos, entendeu? Então, realmente, não faz sentido mesmo, entendeu? Então, realmente, é totalmente possível você ter energia e não necessariamente consumir carne. Mas aí entra a questão, né, do atleta. Como o atleta tem uma necessidade maior de nutrientes e tudo mais, poxa, será que um atleta consegue ter uma boa performance? E sim. Lá mostrou que sim. Até porque eu fiz, né, pós-graduação especialização na área de nutrição clínica e esportiva. Que, inclusive, durante o documentário eles falam sobre a nutrição esportiva. Vou chegar lá. Mas já adianta dar uma coisa, né? Na nutrição esportiva, em nenhum momento ali da minha pós-graduação colocaram pra mim que, olha, se você receber um atleta, uma pessoa que faz esporte e que estiver à procura de bons rendimentos, essa pessoa tem que consumir proteína animal. tem que consumir carne, não dá pra ser um vegetariano, vegano, com folhinhas. Nunca houve essa tentativa pra induzir a mim como aluno a ser nutricionista pra prescrever carne para os outros porque se não tiver carne não vai ter energia. Nunca houve isso. Tem tanta coisa que vai impactar na performance. Não é a carne, a presença dela ou a ausência dela que é a grande determinante para isso. Tem tantas outras coisas que podem determinar, né, essa questão da energia, da performance de uma pessoa no esporte. Então vai muito além da carne, né. A saúde é impactada por diversas questões e na alimentação também. Dentro da alimentação a sua saúde vai ser impactada por diversas coisas que você come. Não dá pra você colocar assim com algo muito simples. Se você come carne, você não é saudável. Se você não come carne, você é saudável. Que é um pouco da ideia que o documentário passa. E isso daí eu não concordo muito porque tanto uma pessoa que não come carne pode ser não saudável, tanto uma pessoa que come carne pode ser saudável. Tudo depende do contexto, do todo, da sua alimentação, da sua dieta como um todo. E é justamente nesse assunto que entrou aí, né, um médico também chamado de James, onde ele fala que a energia vem dos carboidratos, que eu acabei já adiantando. Então realmente procede, não teria sentido, né, você colocar que a carne é a responsável por dar a energia para um atleta. Não, né. Por exemplo, ele falou que um dos maiores equívocos, né, da nutrição esportiva é acreditar, é achar que a carne é fundamental para ter um desempenho de alto nível. Como eu também adiantei, eu sou nutricionista, fiz especialização nessa área, clínica e esportiva, então eu posso dizer pra vocês que não existe isso de que a nutrição esportiva acha que a carne é fundamental, é imprescindível, na verdade, porque são coisas diferentes, né, como eu falei, na minha pós-graduação nunca houve isso, de colocar pra mim que, olha, a carne é imprescindível de estar presente na dieta de uma pessoa que seja atleta para que ela tenha um alto rendimento. Nunca houve isso, então assim, aí vai depender de onde, né, esse profissional tirou essa ideia, né, lá no país dele é assim, não sei, mas aqui onde eu me formei, no Brasil, eu não tive esse ensinamento, né, então... Só que aí eu me lembrei aqui agora que na época da minha universidade, quando eu tava ali, né, ainda como estudante do curso de nutrição, eu lembro que eu fiquei surpreso quando pela primeira vez eu descobri que a carne que a gente come, né, a carne animal, a carne vermelha, enfim, ela realmente não tinha, não era fonte de carboidrato, eu fiquei surpreso porque eu já sabia que o carboidrato, ele dava energia e eu tinha essa ideia, né, de que, ué, mas a gente come carne, a gente come carne pra ter energia, eu tinha essa ideia também, né, então é impressionante como isso é subentendido na nossa cabeça, né, culturalmente, enfim, e aí quando eu vi, né, pela primeira vez a composição nutricional de uma carne que ela era basicamente proteína, e a dependência da carne, né, vai ter gordura também, mas ela não era fonte de carboidrato, eu fiquei surpreso, eu fiquei, ué, mas a carne, ela não dá energia, como é que ela não tem carboidrato e realmente, a carne sim, ela pode ser uma fonte calórica, então querendo ou não, é uma fonte de energia, mas não é a fonte primária de energia que o nosso corpo prefere, o nosso corpo prefere utilizar carboidrato como fonte de energia, carboidrato é isso que a gente não vai ter como fonte, né, na carne, como eu já vi explicando aí. Virando aqui a página das minhas anotações, aí chegou a hora que eles falaram, assim como falaram no outro documentário, What the Health, sobre o temal, que é o óxido de trimetilamina, falaram que isso daí, né, é induzido, quando a gente consome, por exemplo, né, carne, então essa carne vai ser ali, né, digerida, né, e vai ter contato com a microbiota intestinal, e isso vai acabar gerando, ou podendo formar, né, o temal, que é o óxido de trimetilamina, e eles falaram, nessa parte, que isso daí tem relação com processo inflamatório, com problemas, com doenças, né, por exemplo, doenças cardiovasculares, enfim, então fizeram a relação do quê? Da carne, com a gordura saturada, com a inflamação, com doenças cardiovasculares, isso tudo aí procede, sim, porém, mais uma vez, assim como a análise crítica que eu fiz do outro documentário, What the Health, esse aqui, eu vou dar a mesma opinião, assim, de que, faltou ponderação, aí, a mensagem que passa, é que, você consome carne, você vai formar o temal, e você vai ser uma pessoa com mais inflamação, e com, um risco aumentado para a doença cardiovascular, e ponto final, assim, eu, quando eu fiz a tal da pós-graduação que eu falei aí, de nutrição clínica esportiva, no final, né, da pós-graduação, eu tive que fazer o TCC, e, no meu TCC, na época, eu lembro que eu cheguei a ler, e estudar, e a mencionar sobre esse tal do temal, alguns anos se passaram, e eu pensei, será que algo mudou? Na época, o que eu lembro, o que eu estudei, foi que, e eu cheguei a mencionar isso no vídeo que eu fiz do outro documentário, What the Health, repito mais uma vez aí, né, porque muita coisa acaba, é, tendo parecido, né, de conteúdo do outro documentário com esse, que é o seguinte, o que eu vi na época, é que o temal, sim, quando você consome queijos, lácteos, né, e carne animal, porque eles são fonte de colina, isso pode, realmente, reagir com o seu organismo, ali, informar essa substância, o temal, e isso realmente induzir doenças cardiovasculares a aterosclerose, é verdade, porém, parece, parece, que tem uma influência do tipo de microbiota que aquela pessoa tem, então, vamos supor que seja uma pessoa obesa, uma pessoa que tenha disbiose, uma pessoa que tenha uma microbiota desfavorável, parece que é nessa pessoa, que se essa pessoa consumir, por exemplo, a carne, é que ela vai metabolizar, formar esse temal, e ter mais propensão a doenças cardiovasculares, a aterosclerose, por exemplo, parece que se a carne for consumida, né, a colina, a carnitina, que são os componentes, né, que vão gerar a tal da temal, parece que em uma pessoa saudável, isso não seria tão visível, né, não aconteceria da mesma forma, então, parece que esse temal, sim, pode ser formado pela influência do consumo de carne, sim, porém, parece que vai ter uma influência também do tipo de microbiota que a pessoa tem, se a pessoa for saudável, talvez ela não forme esse temal, da mesma forma que uma pessoa que tem uma microbiota não tão saudável, onde essa sim, com uma microbiota não tão saudável, parece que essa sim, formaria o temal com mais facilidade, isso era o que eu tinha de conhecimento na época que eu fiz o meu TCC, e foi o que eu falei no outro documentário, só que eu pensei, né, passaram alguns anos, será que mudou alguma coisa? Deixa eu ver aqui, né, mas antes disso, eu vou colocar na tela pra vocês aí, o artigo científico, um dos, né, que na época eu usei como referência científica no meu TCC, onde ele fala um pouco sobre isso, né, de que tem sim, parece uma influência do tipo de microbiota, tá aí na tela pra quem se interessar, apenas a nível de mostrar que eu estou falando aqui, baseado na ciência também, só que como eu falei, né, esse artigo aí, por exemplo, é de 2014, e aí eu, rapidamente aqui, eu fiz uma procura pra ver se tinha artigos recentes sobre o assunto, encontrei, eu não vou nem colocar na tela porque eu não cheguei a ler o artigo completo, mas o pouco que eu vi, assim, do artigo, falava que essa questão do temal, ela não era, por exemplo, formada em indivíduos saudáveis quando eles fizeram o teste de suplementando com carnitina, enfim, ou seja, era esperado que, né, esse componente carnitina, por exemplo, a colina, formasse a tal da temal, mas na metodologia do estudo em indivíduos saudáveis, eles não verificaram esse aumento da temal, ou seja, tá de acordo com aquilo que eu tinha entendido alguns anos atrás, que foi o que eu falei alguns anos atrás no vídeo do outro documentário onde eu fiz análise crítica, então basicamente eu acredito que continua a mesma coisa. Essa questão da temal existe, existe, mas não é da forma como o documentário passa, mais uma vez, né, em outro documentário falando que a carne gera temal e isso gera inflamação e doenças cardiovasculares. Parece que não é tão assim diretamente, depende da microbiota, parece, do indivíduo. Se for um indivíduo saudável, talvez dá para ele consumir a carne e não necessariamente ele ficar com a temal lá em cima e com risco lá em cima de doenças cardiovasculares. E aí ele mostrou algumas coisas benéficas relacionadas, né, a uma dieta vegetariana. Falou do Arnold Schwarzenegger, que ele também era uma pessoa que consumia muita carne e tal e que hoje em dia ele tem uma dieta mais, né, vegetariana e diz ter alcançado agora, com essa nova mudança na alimentação, né, o menor nível de colesterol da vida dele. Hoje em dia, cerca do nível 109. Só que isso daí é aquilo, né, eu acho bacana, mas ao mesmo tempo tem essa questão do equilíbrio. Às vezes a pessoa que consome carne, ela consome, por exemplo, uma picanha com aquela gordura. Poxa, a pessoa às vezes tem um colesterol alto porque tem um consumo errôneo às vezes da carne, exagerado, e aí quando faz um teste desse e vê uma redução do colesterol, não é que a carne é a vilã essencialmente, mas às vezes a pessoa consumia tanta carne, tanta gordura saturada que realmente o colesterol aumentava, entendeu? Enquanto que uma pessoa que às vezes come a carne de forma saudável não tem um colesterol alto. Então, na verdade, repito, não é a simples presença da carne que vai fazer com que você tenha um colesterol alto. Quantas pessoas aí que consomem carne e não tem colesterol alto? Entendeu? Então, não é tão simples assim. Tudo, gente, é uma questão qualitativa. Por exemplo, comer uma picanha com aquela capa de gordura, ou seja, uma quantidade grande de gordura, você come aquela capa de gordura, você retira, isso pode fazer diferença. O outro fator, quantidade. Quanto de carne, quanto de gordura saturada de carne animal você consome? Então, repito, não é a simples presença ou ausência de carne na dieta que vai fazer você ser saudável ou não. É o todo. Aí teve uma hora lá que eles falaram sobre a dieta dos ancestrais. Aí teve uma frase lá que na legenda de onde eu assisti disse que a mulher lá que estava falando falou assim, na legenda, traduzindo, a dieta paleo, ou seja, paleolítica, a dieta paleo real era um banquete vegano. Ou seja, o que foi falado é que a dieta dos ancestrais era um banquete vegano, dando uma ideia de que os ancestrais não consumiam carne como a gente consome hoje, que eles consumiam só alimentos de origem vegetal. Gente, é aquilo. Na época da minha universidade, eu fiz um trabalho, um seminário para apresentar. Então, eu vou colocar na tela para vocês também um artigo científico, esse é de 2011, que eu utilizei na época da minha universidade e eu vou ler aqui um trecho que o artigo traz, onde ele diz que a dieta dos ancestrais, que eles colocam aqui o termo a dieta dos homens das cavernas, no caso, tinha sim, consistia em gordura e tinha sim carne, tá? Tinha gordura, tinha carne e tinha também os alimentos de origem vegetal, frutas, enfim, ou seja, tinha carne. E aí vem aquela ideia do sensacionalismo que eu falei no início, né? Por exemplo, quer dizer então que os ancestrais não consumiam carne. Eles eram saudáveis porque não consumiam carne, é a ideia que o documentário quer passar, e hoje em dia as doenças existem como elas existem porque hoje em dia as pessoas consumem carne. Então, é melhor a gente ser como os ancestrais eram, não consumindo carne. Mas como eu falei aí, tem referência científica que eu já usei e estudei, li, que fala assim que os ancestrais consumiam carne. Tem uma parte que eles falaram sobre a fertilidade, né? E realmente eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais, né? Há algum tempo atrás aí. Se você for lá na minha página no Facebook e você fizer lá a busca, né? Sobre fertilidade, você vai encontrar uma postagem que eu fiz, acho que foi em 2017, falando da fertilidade masculina, porque foi um estudo científico que eu li na época, feita em homens, né? Ou melhor, um estudo feito em homens. E eles verificaram que realmente quando se consumia ali leite, derivados do leite, tinha um efeito ruim na fertilidade. E esse post que eu fiz na época foi feito baseado em uma referência científica, referência essa que está aí na tela, é um artigo do ano de 2013. Então, nesse caso aí, realmente, né? O que eles falaram lá no documentário de que a sua alimentação, né? Pode ter um impacto na sua fertilidade. sim, isso é verdade. E nesse caso aí, realmente, eu trouxe que eu também já li algo que é o leite, por exemplo, leite de vaca, né? No caso, que é de origem animal e que realmente, aí sim, está de acordo com o que eles mostraram lá. Que pode ter um efeito ruim na fertilidade. Então, pelo menos isso daí, cientificamente, né? Eu também já encontrei algo que está de acordo com o que eles mostraram aí no documentário. Mas é aquilo. Tem alimentos, né? Fontes de origem vegetal que não tem nada de origem animal que também podem diminuir a fertilidade. Ou seja, tudo é um contexto, tá? Então, não vamos achar que algo. O que é de origem animal vai fazer mal, vai diminuir a fertilidade. Porque também tem coisas de origem vegetal que não vai ser recomendada para gestantes, para mulheres que estão amamentando, para mulheres e homens que estão tentando ali engravidar, no caso, né? Então, é muito amplo. Aí falaram sobre carne processada e câncer. Eu também cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Carne processada causa câncer. Acho que é esse o título aqui no meu canal. E assim, gente, uma coisa é uma carne processada. Sei lá, salsicha, mortadela, salame, sabe como? Uma coisa é isso. Uma carne processada que tem ali aditivos, que tem ali nitratos, nitritos, que realmente tem o potencial de aumentar o risco de câncer. Enquanto que uma carne, né, animal, não que ela tenha zero risco de aumentar o risco de câncer. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Uma coisa é uma carne natural. Outra coisa é uma carne processada, que é uma carne processada, que tem aditivos químicos, que esses aditivos químicos realmente potencializam o aumento do risco de câncer. Então, não dá pra você colocar na mesma balança uma carne natural, né, e uma carne processada com um monte de aditivos químicos ali, artificiais. E aí, falando sobre o colesterol, eles mostraram mais alguns exemplos de pessoas que diminuíram o colesterol com uma dieta, né, mais vegetariana, assim, a carne. E aí, tem uma pessoa lá que falou que, poxa, o meu colesterol estava aumentado e o meu médico já queria passar a estatina pra mim. Pra quem não sabe, a estatina são medicamentos com o objetivo de reduzir o colesterol sanguíneo. E ele pensou, poxa, será que eu não posso tratar isso de uma forma mais saudável, por exemplo, pela alimentação? E realmente foi o que ele fez e deu certo, sem precisar usar a tal da estatina. Isso aí eu achei bacana, né, o filme mostrar esse lado de que um colesterol um pouco acima do normal, em muitos casos, se reverte com a alimentação apenas. Como vocês puderam ver, o vídeo tá grande, porque eu detalhei bastante, tem pontos positivos e pontos negativos, segundo a minha análise crítica, pra fechar um ponto aí positivo, dois, na verdade. Onde eles falaram que, na verdade, acho que foi um especialista que falou assim, que a dieta muda a expressão do gênesis, isso é uma grande verdade, falando que não é porque na sua família todo mundo teve, sei lá, obesidade, que você vai ter também. Você pode mudar a expressão do seu gênesis, ou seja, você pode até ter uma predisposição genética a ter também a obesidade, mas se você cuidar, você muda a expressão do seu gênesis, você não necessariamente desenvolve também aquela mesma doença. E a segunda coisa, pra fechar, falei uma do gênesis, agora a segunda, é algo que eu achei fundamental, porque parece muito algo sensacionalista em algumas coisas, mas, por exemplo, a ideia que passa é, tá bom, então todo mundo agora tem que parar de comer carne. pelo menos no final, eles mostraram a mensagem de que, né, ao invés das pessoas ficarem pregando de que, olha, para de comer carne, que tal você aí que tá querendo incentivar alguém aí a parar de comer carne, que tal você falar assim, olha, que tal você ficar assim uma vez por semana, um dia na semana, né, sem comer a carne, então é uma forma de você estimular que a pessoa reduza o consumo de carne e veja que ela consegue ficar um dia sem carne, quem sabe depois ela aumente para dois dias na semana sem carne, ao invés de você querer induzir a pessoa a parar de comer carne de vez, que dificilmente ela vai querer aceitar aquilo. Então acho que nesse finalzinho aí a mensagem foi bacana de que você pode fazer com que as pessoas pensem sobre o consumo de carne e que a carne não é o elemento principal para você ser uma pessoa forte, com energia, mas também, aí a minha contribuição aqui também é essa, de que também, não necessariamente você precisa tirar a carne para ser saudável, bem como se você tirou a carne não significa que você é a pessoa mais saudável do mundo, por quê? Você pode ser uma pessoa que o seu lanche é o quê? Uma batata frita feita no óleo com sal e um refrigerante. É uma refeição sem carne, é uma refeição vegetariana, mas não necessariamente é saudável, pelo contrário, você pode fazer uma refeição dessa, falar que não come carne, mas isso não significa que você está tendo uma alimentação saudável. Então em todo caso, se você come carne ou não come carne, procure um nutricionista, tá? Porque com carne ou sem carne você pode ser saudável ou não ser saudável. Então o nutricionista é fundamental em um caso ou no outro. Se você gostou aqui do vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, comente, deixe a sua opinião, se você assistiu o documentário, concordou com o que eu falei, algo que eu não falei, que você gostaria de falar e eu não falei, né? Comente aqui, enfim, deixe a sua participação, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode se interessar, com quem está assistindo o documentário e você quer que essa pessoa ouça a opinião de alguém que trabalha com isso, com a nutrição, compartilhe, deixe as minhas redes sociais aí na tela para quem quiser me acompanhar por lá e aqui na tela já já, aqui no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.